Salve guys, eu sou o Buzz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo aqui da nossa série usando a Vila, mas não é usando a Vila. A gente vai usar o mod do 555, onde permite a gente colocar todas as 5 melhorias de uma vez. E dessa vez eu vou trazer pra vocês aqui o Cospi Tachola. Mano, o Cospi Tachola, as 3 melhorias são bem boas, a Super Tempestade, apesar dela ser um pouquinho mais fraca, mas a habilidade dela é muito forte, principalmente pelo preço dela, tá? 15 mil é um pecinho muito camarada pra você conseguir colocar na Infernal, tranquilão, e zona das taxinhas a gente já conhece o poder. Então, vamos testar ela, eu quero testar, deixa eu ver aqui como é que tá meus presentinhos. Acaba em 31 horas isso daqui, mano, 50 falta 11. Eu quero pegar algum mapa que me dê pelo menos 11, tipo esse aqui, perfeito, mano. Não vou fazer nesse, eu vou ter que fazer pelo menos no difícil aqui. Mano, o vertedouro é perfeito pro que eu preciso, tá? É realmente perfeito pro que eu preciso. Vamos ver aqui, bonitinho. No início do vídeo, não esquece, deixa o seu like, seu comentário, se você não é inscrito ainda no canalzinho, se inscreve aí, velho. Tá acompanhando todos os vídeos aqui do canal. Opa, nice. Já vou colocar isso daqui. Não esquece também de se inscrever se você não for inscrito, acho que eu já falei. Não esquece também de deixar o seu like. Enfim, tudo aquilo que você já sabe. E não esquece também, mano, eu posso colocar taxinha de longo alcance, que é um dos principais problemas dele aqui, mano. Ó, zona das taxinhas... Pô, aí, aí deu ruim aqui, guys. Deu ruim aqui, guys. Não esquece também que você pode se tornar membro, valores a partir de 1,99, mano. Ajuda pra caramba, tá? Agora, ó, o que que eu vou fazer aqui, caras? Tá, eu vou precisar colocar aqui, porque eu acho que o zona das taxinhas... Eu tenho quase certeza que o zona das taxinhas aumenta o alcance dele, mano. Então, eu vou colocar isso daqui pra dar uma forcinha. Só pra gente não perder tanta vida. Esses mamaquinhos aqui no comecinho. Vou colocar o Data Hockers aqui, beleza. Que aí, com o Data Hacker, eu pego a grana rapidão. Duas rodadinhas. Aqui é o zona das taxinhas. Perfeito, mano. Era isso que eu precisava. Agora a gente tá tranquilão. Quase que eu não consegui excluir ele ali. Agora sim, mano. Tempestade e lâminas. Super Anel de Fogo. O Anel Infernal. Dá uma bugadinha aqui. Mas tá de boa. Eu espero que... Acho que um não anula o outro não, mano. Acho que só dá uma bugadolas mesmo. Vamos ver. 16.200 aqui, a Tempestade. Super Tempestade. Nice. Perfeito, mano. E se a gente usar... Ah, tá. É a habilidade padrão. Pensa se mistura. O Anel de Fogo com... Com zona das taxinhas com Super Tempestade. Ó. Nossa, mano. Fica muito forte esse bagulho. Muito forte mesmo. Agora a gente pegar o Anel Infernal. Só que aí eu vou precisar colocar alguma coisa aqui pra ele, mano. Por quê? Porque ele não enxerga camuflado. Tá? Ó. Olha isso, mano. Tá doido, velho. Muito forte, mano. Na moralzinha. Muito forte mesmo. O que eu pretendo fazer aqui, então? Não sei, mano. Só que eu não sei. Eu consigo colocar uma balsa aqui? Parece que eu consigo, hein? Ou não consigo? Ahn... Acho que aqui vai ser... Vai ser a melhor opção, mano. Deixa eu ver se eu consigo colocá-la aqui depois que eu tiro esse bagulho. Realmente não coloca. Porque, tipo, eu não queria colocar nada pra atrapalhar. Mas eu preciso colocar. Pelo menos, tipo, se eu conseguisse colocar isso daqui em algum lugar. Só que eu não consigo pra dar alcance pra ele o suficiente. Aí, esse que vai ser o probleminha. Tá, não tem como. A gente vai precisar colocar um gelo aqui. Nevasca. E aqui a gente vem com a vila. Eu acho que a vila aqui dá certo. Não. Não vai dar certo. Tá. Vou colocar isso daqui. Isso daqui dá a agência de inteligência símia. Aqui. Tá. Tá um pouquinho complicado, mano. Tá um pouquinho complicado aqui. Vou pegar isso daqui. Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar o alto início aqui. A gente precisa colocar isso daqui. Vou colocar mais alguns aqui. Que eu quero fazer o seguinte. Mano. Eu quero colocar uma vila pra dar alcance pro bichinho só. Compreende? Eu quero uma vila pra dar... Uma vila dourada pra dar alcance pra ele. É só isso que eu preciso, mano. Que aí ele vai ficar bala. Aí ele vai ficar baludo. Mas eu não quero que pegue lá nesse daqui. Entendeu? Compreende? Compreende o que eu preciso? Aqui. Aqui ainda não. Isso aqui não vai fazer diferença ele estando com esses buffs ou não. Eu espero. Vamos ver aqui bonitinho. Só que eu preciso fazer logo, né? Inclusive. Não posso demorar muito, não. Vou colocar mais alguns bichinhos aqui. Porque eu acho que eu vou precisar colocar até o Geraldo Godness lá. Então eu vou colocar mais alguns aqui. Tier 4 bonitinho. Vou dar aquela adiantadona. Nice. True Sun God. Deixa eu ver. Ainda não. Tá. Ó. Aqui ele já não tá pegando. Tá vendo? Então a rodada 33 ali já tá meio praia. Isso daqui. E vamos de Geraldo Godness aqui, mano. Antes que eu perca. Geraldo Godness. Beleza. É isso que eu precisava. Por que que ele tá com o símbolo? Pera aí. Isso daqui dá o símbolo do... Scanning... Ué, não sei por que que tá com esse símbolo aqui não, mano. Sinceramente o símbolo da... Da Quindle. Não sei. Mas vamos vender tudo isso daqui. Que a gente não precisa mais. E perfeito, mano. É isso que eu precisava. Só precisava colocar uma agência de inteligência SIM aqui pra ele. E a gente conseguiu. Talvez... Não. Eu não sei por que que tá com isso aqui. Deve ser do scanner radar, mano. Deve ser muito do scanner radar. Do scanner radar não. Do life form scanner aqui, mano. Mas sim. Não sei. Sei lá. Vamos ver. Até que rodada a gente consegue ir com esse bagulho, mano. Porque isso aqui já tá forte pra caramba, tá? Isso aqui já tá absurdo de forte. Eu não vou colocar nenhum... Nenhum buff nele não, tá? Não vou colocar absolutamente nenhum buff. Isso aqui vai me dar vida. Então... Não quero. Eu quero só o agência de inteligência SIM mesmo. Eu só não sabia que dava o buff da Gwendoly. O buff da Gwendoly, pra quem não sabe, aumenta salvo engano. Eu salvo muito engano. Aumenta o dano do... De torres que jogam fogo. Que, no caso, é o mago. Aqui no sopro de dragão pra frente. E essa bitinha aqui no... Em cima. É tipo um negócio de pirotecnia. Tá ligado? Basicamente isso. Mas eu não queria... Eita, mano. Deu uma bugada aqui. Eu não queria isso, mano. Peraí. Aqui já tá, mano. Já tá pegando. Então nem preciso disso daqui, ó. Mano, por que que tá pegando isso daqui? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei por que que tá isso daqui. Que não tá no alcance aqui. Só tá no alcance desse. Não sei de onde tá vindo esse buff da Gwendoly aqui. Sinceramente. Deixa eu vender isso daqui também. Mas tá nice. Pelo menos eu consegui... Ficou tranquilo pra eu tirar aqui o macaco de gelo. Pra ele não atrapalhar em absolutamente nada. Agora, eu vou dar aquela adiantada braba aqui. Vou deixar um... Um tambores da selva também, vai. Tamborezinho da selva aqui também. Não faz mal, não é? Buffzinho padrão. Isso daqui, mano... Eu não sei. Eu acho que chega na rodada 140. E acho que a gente passa da rodada 140. Vou dar certeza absoluta? Não vou dar. Porque, tipo assim, ele não dá tanta volta aqui no meio. Mas... Ele tá muito forte, né? Ele tá bastante forte. E lembrando que ele não tá com os buffs da vila aqui, tá? Então, acho que é bom também a gente dar uma segurada às vezes. Às vezes eu tô achando que chega muito longe. E não chega longe a nada. Ó, essas moabes aqui. Dessas rodadas mais baixas. Vai ser muito fácil. Porque ele solta essas bolas de fogo aqui, mano. Isso daqui dá hit kill em moab. Azul. Acho que dá até hit kill em BFB. E dá muito dano nos outros, né? ZOMG no caso. Ó, vamos ver se dá hit kill. Ó, dá hit kill, mano. Dá hit kill em BFB também. Então, é muito forte esse bagulho aqui. Muito forte mesmo. ZOMG aqui, ó. Ó, duas, três, três bolhotas dessa aqui. Bolhotas, ó. Três bolhotas dessa de fogo aqui. E a gente já consegue. Eu espero que eu lembre, na hora que perder aqui, de abrir um baú dourado. Um baú de diamante com vocês. Muito provavelmente vai ser o último baú. Porque eu não vou gravar aqui mais vídeos depois, até o evento acabar. Então, eu espero que eu lembre pra poder abrir o último baú de diamante aqui com vocês. Vai que dá sorte e vem um tier 5. Ó, a gente tá na 138. Eu coloquei um robozinho aqui pra sempre ativar a habilidade, o caminho do meio aqui do Super Tempestade, tá? Que aí fica mais fácil. Porque vai ter sempre balão na tela mesmo. Então, não vai ter um momento melhor assim, não. Se tiver, pouquíssima diferença é o que vai fazer. Vamos ver. Rodada 140. Vamos ver o dano aqui que vai dar. Agora, uma boa hora pra usar. Foi 140. Mano, é porque não dá muita volta esse bagulho aqui, tá ligado? Ou vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não deu certo. Os DDTs foram muito rápidos. Mas assim, 20 milhões, tá? 20 milhões de estouro. 637.054. Aqui acabou passando um DDT fortificado, mano. Mas ó, o alcance dele ficou brabo com todas essas melhorias aqui. É, muito dano. E é claro, se a gente colocasse um Sun God aqui nele, aí... Mano, esquece, fio. Esquece. Porque aí o bichão ia muito longe. Beleza? Mas, guys, então é isso que eu queria mostrar pra vocês. E garanto pra vocês que vocês nunca viram um Cospe Tachinha tão poderoso igual esse. Não esquece de deixar o seu like, seu comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí pra estar acompanhando todos os vídeos. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho